E hoje é dia de pegar água, galera. Hoje o Portal Litoral Norte dentro d'água. Estamos se preparando aqui. Preparando aqui um caiaque. Eita, nós vamos até a ponta do átomo. Talvez visitar as tartarugas. Então fica ligadinho aí. Vem com a gente. Galera, dá uma olhada onde nós estamos. Eu e a Rê. Eu e a Rê curtindo aqui a Praia do Lázaro. E olha só o que tá lá. Primeiro deixa eu mostrar a Rê. Rê, como é que tá aí? A Rê tá remando aqui, galera. Tá bom demais. Você, sempre ligado no Portal Litoral Norte. Muito bom você vir pra cá, numas águas tranquilas. Fazer essa remada gostosa que nós estamos aonde, Rê? No caiaque. Diga aí. Nós estamos curtindo uma aventura aqui. Trazendo vocês pra aproveitar com a gente. Em cima de um caiaque, no meio da Praça do Lázaro, que é um piscinão. Piscinão, galera. E olha só onde nós estamos. Deixa eu virar pra galera ver. Olha isso, Rê. Estamos filmando de pertinho aquele iate show de bola. Que coisa linda, galera. E olha só onde nós estamos. É gostoso demais curtir e ainda desfrutar de uma paisagem tão bonita. Olha que lindo. Do outro lado, a Praia da Fortaleza, Praia Brava, Praia do Costa, Praia Vermelha. Também a Praia do Amor Perfeito. É tudo maravilhoso. Olha isso. E quem tá ali na frente? Vamos dar uma olhada. Eita, família abençoada. Olha lá. Curtindo também o caiaque. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Corre pra cá. É. E aqui, galera. Olha transparentes. Olha o verde esmeralda. Rê, lindo, não é? Fala pra mim. É uma experiência única, hein? Convido vocês pra virem pra cá. Curtir esse paraíso aqui na Praia do Lázaro. Vocês podem curtir tranquilamente. Idosos e crianças. Ela é famosa por ser ideal pra idosos e crianças. Então, só não tá faltando você aqui, hein? E eu só tô descansando enquanto a Rê tá remando. Gostoso. Curtiu descansar. Olha o gaviãozinho. Olha. Olha essa paisagem. Rê, impressionante. Tamo invertido, galera. Onde tava o iate? Agora a gente tá virado pra praia. Atrás do iate. Olha só. Que paisagem. Que lindo esse iate. Diferenciado. Tá vindo. Ele falou aqui, deixa eu remando. Oi, seu engenheiro. Oi. Oi, seu engenheiro, seu engenheiro. Salô. É, galera. Olha que lindo esse lugar. Olha que bacaca. Eu vou jogar peixe e camarão. Olha aí que bonito. E aqui as andorinhas rodeando. Pra tentar fazer a pescaria perfeita. Porque elas são perfeitas, né? Pesca com precisão. Fala aí, Rê. As andorinhas. Com certeza. Com certeza. Eu tava passando até um gaviãozinho aqui. Eu não sei se vocês viram o gaviãozinho. É verdade. Ele tava avisando sobre as pedras. Deixa eu virar. Segura aí, galera. Vamos de virar o caiaque. Olha só. Eita, fez presente o dia todo. Nós estamos curtindo. Olha a paisagem, galera. O lado inverso. Estamos aqui filmando a Praia do Lázaro. Essa extensão de um quilômetro e meio. Você vindo pela Rio Santos. Você parando no quilômetro sessenta e quatro. Você vai chegar nesse lindo lugar. Que é o paraíso do Litoral Norte. É aqui, galera. Portal Litoral Norte. Trazendo essa maravilhosa paisagem pra você curtir e vir pra cá. Se você quer vir pra cá, conta com a gente. Porque nós temos promoção pra você se hospedar nessa maravilhosa praia. E temos uma casa com piscina, área gourmet. Três suítes fantásticas com ar-condicionado em todos os cômodos. E você, pertinho do mar, vai trazer sua família até 15 pessoas. Vem com a gente. No telefone. Qual é o telefone, Rê? Fala pra aí, galera. 12 DDD 99 139 1915. Tá na tela você. Curtindo com a gente. Tenho certeza que você vai ampliar a sua satisfação de estar nesse lugar maravilhoso. Porque ainda temos promoções pra você vir curtir aqui. Portal Litoral Norte sempre dando pra você. Jantares. Tem mais. Kiosque. Bar Pérez trazendo pra você um drink. Consumindo qualquer porção. E ainda mais. Lá na pizzaria Apocalipse à noite. Você pode desfrutar da segunda melhor pizza do Brasil. É isso mesmo. Uma pizzaria certificada com o Felipe de Sante. Talentoso. E o chefe da cozinha lá. Fazendo o melhor pra você. Eita, é bom demais, galera. Curtiram esse lugar. Com 10 pessoas lá, você ganha uma pizza. É bom estar aqui. É bom curtir. Fica com a família. Aí, ó. É o tio. Fala, é o tio. Tem que ser assim, ó, gente. Aprendi muito, sabe? A mulher dele vai atrás. Quando eu crescer, eu quero ser assim. É, um dia eu e ele fomos queimando até a ilha do Prumirim. Quem remou foi eu. Cansou e quando chegou na beiradinha lá, ele começou a remar pra parecer que tava chegando. É, foi, não foi? Foi, verdade. Olha lá. Oi. Eu não sei se pegando camarão. Sério? Aí, a criança se diverte, ó. Que legal. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Dá um sorriso, dá um tchau pra câmera, dá um tchau pra câmera. E aqui tá a bandeira, assim, ó. Na hora que eu vi a bandeira aqui do Brasil, na frente. Desculpa, atrás da embarcação e na frente tá uma outra bandeira. Mas que embarcação linda. Sensacional. Estamos do lado, do ladinho dela. Eu e a Rê, de caiaque, saímos da beira da praia e viemos até aqui. E aqui o lugar é fantástico. Rê, tá curtindo? Com certeza. Aqui realmente é um paraíso, pessoal. Olha aí, galera, lá atrás da gente aqui, ó. Que chique. Chique demais. Linda. Olha só. E tá lá o marinheiro só ali, ó, organizando. Dá um tchauzinho pra nós, aí. Uhul. Top demais, hein, cara. Parabéns. Talaça. Eu queria estar aí, mas tá lá. É. Pessoal aí, na embarcação gostoso. Dá pra curtir. De montão. O litoral norte, né? Como é lindo. Além da paisagem, né, Rê? Olha. Olha, Rê. Remana. Olha só. Que paraíso, pessoal. Que espetáculo. Que espetáculo mesmo. Olha isso. Estamos pertinho, pertinho, galera. Que coisa linda, Rê. Fanta. Ó. É, galera. Deixamos a nossa embarcação aqui. Vamos agora pra praia porque eu gosto de areia. Vou curtir um pouquinho a areia. Daqui a pouco eu volto pra... Embora, porque eu preciso, na verdade, descansar. Então eu vou deixar um beijo pra vocês que estão aqui com a gente. Beijo, galera. Beijo no coração. Deus abençoe. Obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Estamos aqui apresentando o litoral norte de uma forma diferente. Espero que você curta o nosso conteúdo. Se possível, chega com aquele joinha. E ainda mais, curta, compartilhe com a família. Estamos esperando que o verão tá chegando já. Se você tá pensando em vir pra cá, não deixa pra última hora, galera. Né, amor? Não deixa pra última hora pra você não ficar sem uma boa hospedagem. É isso aí. Porque agora é a hora de o pessoal tá reservando, parcelando pra vir curtir o litoral. Dessa forma aqui, galera. Com um solzão eu tenho fé que vai ser um litoral diferente. Mais tarde estaremos na praia grande, então não perca nenhum dos nossos conteúdos. Manda um beijo pra galera. Beijo, gente. Fui, galera. Um beijão. Deus abençoe você que tá ligado conosco. Até mais. É isso aí. Tchau, tchau. Olha que lindo lugar. De frente com ela. Olha que lindo. Nada mais linda. Que coisa linda.